Fiz vários estágios antes de vir para a EBC, na época Rádio Brás ainda, e o diferencial de todos eles é que aqui na Rádio Brás e na Agência Brasil, onde eu fiz estágio, eu tive contato com a prática jornalística e isso foi essencial para a minha carreira. Por coincidência, dois anos depois que eu terminei o estágio aqui, eu passei no concurso da EBC e voltei para a própria agência, onde eu estou há nove anos. Eu acho que o estágio é fundamental para todas as carreiras e é essencial para quando você esteja no mercado de trabalho, você tenha menos dificuldade e saiba, consiga desenvolver melhor sua profissão. Legenda por Sônia Ruberti